Gravando. É isso aí, firmeza. Meus triunfos com os manos aqui do Hip Hop Milianas. Esse aqui foi quando eu fiz 50 anos e fui lá assistindo o Amigão lá, né? Essa parada aqui, creio que, nossa, viu? Nossa, Miliana aí também na parada aí. Muita cultura. Mas é o seguinte, eu vim aqui em Pó pra dar um apoio pra esse cara aqui. Esse cara aqui se chama Adalto da Capoeira, né? Adalto da Capoeira, né? Esse mano aqui, ó, tá com 23,865, né? É um mano aí que eu vou dizer pra vocês, ó, meu. Chega de estar esses caras aí que não representam a gente aí, né, mano? Vamos por um cara aqui que a vida inteira lutou pela Capoeira, pelas correrias aí. Eu vim de São Paulo aqui pra dar um apoio pra esse cara aí. E pá! Cê acorda aí, Brasil. Cê acorda, pô! Vamos nessa, vamos entrar no ar. É nóis, hip-hop na veia. E toda a diversidade cultural, né? É só Capoeira, hip-hop, tem o basquete, tem skate, tudo, mano. As escolas também, né, mas a educação tem que funcionar com o periferico, que nós conhecemos um pouco dessa parada aí, entendeu? Tô aqui pra somar com vocês, nós. Porra aí!